Quando o assunto é Diego Souza, não adianta, o papo não foge muito da sua forma física. E o que eu quero passar aqui é uma atualização a respeito das capacidades deste jogador, que renovou o contrato, mas por enquanto apenas por seis meses. E o que eu tenho pra falar é até positivo. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla pra destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Diego Souza, então. Mas antes, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Diego Souza, meu parceiro, eu tenho coisas boas pra falar desse jogador. Mas antes disso, é preciso colocar aqui um contexto. O Renato, durante a reapresentação do Grêmio, disse que o Diego Souza fez uma lipo, né? Brincando, pra dizer que ele tava magrinho. Cara, sinceramente, eu vou falar da forma física do Diego Souza, mas eu não vou dizer que ele está magro, tá? E eu demorei pra ter essa posição porque, assim, primeiro ponto, o Diego Souza magro não vai rolar. Não vai rolar pela forma física, pelo biotipo do atleta, tá? Ele é um cara, né, um pouco mais largo. Segundo ponto, pra mim, ele mudou fisicamente muito pouco. Do final da temporada 2022 pra essa abertura de pré-temporada de 2023. Mas existem alguns pontos que mudaram e isso, né, isso é aparente. Essa mudança mais específica que eu vou citar. Antes, como dá pra ver nas fotos, né, o Diego Souza, ele tá basicamente no mesmo jeito, cara. Depende do ângulo, depende da, né, da luz. Mas, assim, ele não está mais magro no visual, tá? Relato de quem vai no CT e vê o Diego Souza de perto. O que é possível falarmos a respeito da sua forma física é que ela surpreende positivamente. Afinal de contas, Diego Souza termina a Série B do Campeonato Brasileiro com uma hérnia que ele jogou todo ano e incomodou demais o jogador. Faz uma cirurgia para a retirada desta hérnia, né, pra curar ali o problema na região. E volta aos trabalhos numa velocidade que surpreendeu bastante. Porque quando conversávamos com os próprios profissionais do Grêmio, todos imaginavam que o Diego levaria um tempinho maior, até pela idade, né, que só voltaria a fazer os exercícios de pré-temporada em janeiro. E nada disso. Diego Souza, em um mês, fez a cirurgia, se recuperou e está treinando em alta intensidade e sendo bastante participativo. No estilo, Diego Souza. Fisicamente, ele surpreende pela capacidade de recuperação e de demonstrar que está afim de brigar pela posição de titular. É verdade que o Diego Souza não é a única notícia positiva no campo físico da pré-temporada do Grêmio. E a gente pode falar aqui a respeito de outros dois jogadores. Primeiro, Walter Kahneman, que terminou a temporada no Departamento Médico. Fisicamente, é o melhor dos três, tá? Tá sempre voando no treinamento, dando carrinho, atacando a bola de cabeça. O Kahneman tá voando pra começar o ano de 2023 e agora de contrato renovado. Outro que está bem e está trabalhando é Ferreirinha. Não demonstra nenhum tipo mais de problema físico e ele quer fazer do ano de 2023 o ano da sua afirmação no Grêmio. Algo que ele ainda não conseguiu e esta leitura parte do próprio atleta. Fisicamente, a pré-temporada está servindo pra isso. Pra dar confiança e para que o técnico Renato consiga fazer as suas primeiras observações. Se depender do campo físico, tanto o Diego Souza quanto o Ferreira e o Walter Kahneman são bons reforços para o campeonato gaúcho. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.